Cláudio Celeiro não está na live ainda, deve estar na live do Maritaca Luciana, boa tarde Lu, Aldemir Alves, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo Diego Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo, Yuri Leite, boa tarde Wesley Marreto, seja bem-vindo, Juca, o maior palmeirense de Vinhedo César Piovesana, o melhor hot dog de Valinhos Mário, só dá uma licencinha para nós, Mário Boa tarde, Nayara, seja bem-vinda Carlos Grigoleto Carlão, boa tarde Carlão Ricardo Finalcar, seja bem-vindo Maritaca, dois Expulsamos ele lá para o outro lado Graças a Deus O maior contrato da Maritaca lá na outra cabeceira Como é jogo de final, infelizmente ninguém vai Provavelmente não vai transmitir o jogo entre Araras e Indaiatuba Também passou o ponto do Eric, o Tico vem no Rafa Dair Souza, boa tarde, Walter Teles, boa tarde Vem no Rafa da sua primeira Bocha, o Tico Pegou a Bocha, o Tico, ponto de Valinhos no chão O Eric vem pontear a sua segunda Bocha Não acredito na live Bombinha 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 Olha lá Olha lá Olha lá, Zé Venha cuidar do estilo dele, olha lá Olha lá, Zé Boa tarde, meu amor Agradeço Seja bem-vinda Rosa Souza, boa tarde Não acredito, soltaram Vai, louco Beleza Boa sorte Muito obrigado, Thiago Vem no Rafa, o Tico É, mano, Gabriel Trocado a Bocha de Lugar Meu amigo Cláudio Celeiro Seja bem-vindo, Claudião Boa tarde Ele não mexe na Bocha Vermelha O Tico trocou a Bocha de Lugar A prancha aqui é toda da Bocha Branca As Bochas Vermelhas no canto da tábua O André vem no Rafa Hoje não tem pastel, Claudião 49 pastel tá me devendo O André vem no tiro cruzado Não vou mexer o celular Mas aqui embaixo parece Quatro pontos da Bocha Branca De Bragança Eles vão medir pra confirmar Eliseu Barro Boa tarde, Eliseu Vermelho Aê! O ponto é vermelho aí? O ponto é nosso Vou mostrar a jogada pra vocês Agora aqui, ó O Tico mediu a Bocha O ponto é vermelho Ganhando essas duas Bochas Brancas Aqui, ó Eu nem mandava medir Valdir Germano Boa tarde, Valdir Seja bem-vindo Só no olho eu não dava o ponto Só de olhar eu não dava o ponto Assim, eu nem me li Ah, então Nem me li Jogou a sua primeira Bocha O André Parece um pouco curto Vai sobrar espaço É pro Marquinhos pontear Isabel Girato Boa tarde, Isabel Um abraço também para o Chicão Ficou curta a Bocha do André O Marquinhos vem a ponto por Valinhos Se não trombar é feito o ponto de Valinhos 2x0 no placar Valinhos 2 A Gança 0 Primeira jogada Só corrigir a imagem aqui, pessoal Cancha 2 está jogando em Dayatuba E Araras Saiu jogando a sua primeira Bocha O Marquinhos Gruda no Balinho Aí já está bom Belo ponto do Marquinhos O André vem no Rafa Pela equipe de Bragança E aí O que é que eu queria ficar no livro Para ficar no livro Para ficar no livro É, ficar assim Belo Rafa do André Ficou trocado a Bocha O Tico já vem para arrasar a sua primeira Bocha na jogada Fala, meu amigo Carlos Martins Seja bem-vindo É o Rafael que está aqui O Reinaldo é comentarista de arbitragem Fala, meu amigo Fala, meu amigo Cachorrão Boa tarde, Cachorrão Seja bem-vindo Passou a primeira Bocha Bocha do Tico Passou a primeira Bocha do Tico Corrigiu o segundo tiro O que é que está reclamando o tênis? O que é? Está reclamando o tênis? O Balinho, o Balinho Tem que ter mais para frente Vem jogar a sua segunda Bocha O Eric Chega, ó Chega Chega Pega o amarelo Olha, desce Tem que bater essa bola Se ele travar aí Talvez perca só dois Boa tarde, Ismael Colocar ali Dá uma travada Perde sim Alexandra Mendes Boa tarde Seja bem-vinda O Marquinhos parece vir a ponto Bem jogado Nada, bem jogado Aê Marquinhos Bela bola do Marquinhos Achou o Balinho Não dá para saber se é uma ou duas bochas Aparece apenas uma bocha da que chegou no ponto Tem o Rafa O André O André Isso aí é no tiro, né, mano Vamos ver o que vai fazer o André Se vem Cruzou o campo Para vir Bola e balinho Imagino eu Errou tudo Errou tudo Estou avisando Estou avisando Não quer que ouvir Eu falo, né Boa, boa Sai fora Vamos, vamos Vamos, balinho Vamos, balinho Mais dois Faz dois pontos no placar Balinhos 4 a 0 na primeira partida da final Fala, mano Santa Gertrude Seja bem-vindo Boa tarde, Fer Seja bem-vindo Bem jogado o balinho do Marquinhos Fundo de cancha Vai sair jogando a sua primeira bocha na jogada Parece bem jogada a bocha do Marcos Vai vir no balinho Mano, essa cancha é mais pesada Bem mais pesada que a cancha número dois Lucas Estrabelo Boa tarde, Lucão Fala, Luiz Anolin Obrigado, Luiz Seja bem-vindo Boa tarde, Donizete Seja bem-vindo Vem no Rafa O André O ponto é branco aqui na prancha da bocha de Bragança Fala, Heré Boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, José Luiz Agradeço, José Luiz Diego Leonardo Boa tarde, Diego Boa tarde, Marcos Antônio Fala, Marcão Boa tarde Vem a ponto na segunda bocha ou Marquinhos Essa é curta É um pouco mais curta que a primeira bocha Mas vai fazer o ponto chegando ali na faixinha branca Ela pegou o tabu Ela era boa Fala, meu amigo Evandro Boa tarde, Evandro Seja bem-vindo Ricardinho Boa tarde, Ricardo Seja bem-vindo Parece bem jogada a bocha do Eric A bola aparentemente aqui de fora está encoberta Ademir Ramos Piracicaba Boa tarde, Ademir Seja bem-vindo A bola está encoberta O Tico vai vir a ponta Não, não Não tem problema Força até que era boa da bocha do Tico Mas não pegou o cavalo Ela veio no corredor Boa tarde, Jonas Seja bem-vindo Tá bom, aí tá bom Valinhos optou por pôr as bolas aí defendendo o jogo Vargança tem mais duas bochas na mão Matheus Arruda A melhor notícia da tarde é que expulsamos o Maritaca pra outra cabeceira O André parece que vem no Rafa dessa bocha aqui da canaleta Se ele não parar Vamos ver o que vai aprontar o André aí Vai ficar 4x0 Valinhos Vai ficar 4x0 Valinhos Vai embora, vai embora Já foi, já foi embora Só uma bola Já foi A bocha ficou aqui no cantinho direito da tela Medindo com aquela bocha vermelha Eu acho que não deu ponto a bocha do André Parece ponto daquela bocha vermelha ali A Bragança ainda tem mais uma bocha pra jogar Fala, Laércio Rogério O Zeio Boa tarde, Zeio Sim, o Matheus O André gentilou demais Tá louco? Passa nesse meio, hein Eu acho que o Eric vai vir a ponto por Bragança Fala, meu amigo Lucas Lucas Santa Fé Seja bem-vindo Boa tarde, Luíde Abraço pro pessoal de Itu Parece bem jogada a bocha do Eric 4 pontos no placar Partida 4x4 Ô Lucas, as canchas aqui A cancha aqui tá lotada O time da casa que tá jogando Fala, meu amigo Sérgio Seja bem-vindo, Sérgio Boa tarde Isso aí, Matheus Vamos macetar o Maritaca na audiência Fala, Murilo Boa tarde Isso aí, Murilo Abraço pra todo mundo aí Um abraço aí pra galera da Center VIP Passou o Rafa Bocha do tipo Vem Rafa, sua segunda Bocha Boa tarde, Matheus Seja bem-vindo, Matheus Primeira partida, Lucas Vem a ponto o Eric Pediu pro Mário se deslocar pra direita aqui Vai pontear pro Bragan Boa tarde, Odete Aiello Seja bem-vindo Seja bem-vinda Irmã do nosso amigo Sérgio Disse quis fazer um ponto com o Berto, né Boa tarde, Douglas Seja bem-vindo Mário Isabel Mário Isabel, boa tarde Vem a ponto com o Marquinhos Parece bem jogada a bosta do Marquinhos, hein Vai fazer um ponto com a equipe de Marquinhos É, Mequinho Precisa ver se ele canta a bola ou o Balinha Outra já tirou a bola, pegou o Balinha O campo tá correndo, caralho Vai dar na branca Vem no Rafa O André Boa tarde, José Antônio Fantinati Rocha São Manuel Seja bem-vindo Boa tarde, Dário Pessoal de Rio Claro Boa tarde Agradeço Vagância e Valinho Fizeram por merecer a vaga na final Vagas garantidas Dando os apertos E agora disputando o ouro ou a prata Sai, Bolinha Não tem bolinha, Bolinha Pinchado de qualquer jeito Não tem bolinha na frente Pra pegar Fala, meu amigo Luizão Seja bem-vindo, Luizão Abraço aí pro pessoal do Jardim Olina Na torcida por Valinhos Não sei se fez o ponto a bocha do André Marquinhos pediu pra medir Duas bochas brancas na prancha As duas bochas brancas no jogo Vamos, Mário Renato César Boa tarde Abraço pessoal de Montemor Sexta-feira Sexta-feira Debocha Final dos jogos regionais aqui em Bragança Olha o cunhado Olha o cunhado, o cunhado vai tendo um infarto Jefferson Adame Forone na live Seja bem-vindo, Jé Rafael Forone José Carlos Gaona Cavalo Seja bem-vindo, Cavalo Jefferson Um dos melhores goleiros de Valinhos Já aposentado atualmente Aluno da escola Professor José Carlos Um goleiro russo, Rafael Toma nove Segundo informações É um goleiro russo Que já atua em Valinhos Toma nove Quatro pontos Marquinhos Aê Para a bolinha Para que é quatro, bolinha Uma bola a mais para a equipe de Valinhos Seis A quatro no placar Essa bola cheguei a abrir Ela começou a fechar É Ela cai pra cá faz Eu sou voltado Boa tarde Lu Um abraço para o Marquinhos Será dado? Elvis Alexandre Cremasco Boa tarde Elvis Seja bem-vindo Você está ácido hoje? Já expulsou ele para lá Já mandamos ele para lá Boa tarde Ju Menos mal Agora o Tico dá uma travada aí Já foi reticando Ô André Você dá uma licencinha André? Obrigado Já desgastou nessa semana toda Desgastou na semana Vem a ponto o Eric Jogador revelação dos jogos regionais Foi o mano de Santa Gertrudes Vem no afo Tico Valinho seis Bragança quatro É o Tico Sai a bolinha Vamos lá Pela bola do Gabriel Ponto ficou Métro e meio do Balinho Se trocou a Bocha Tico Lancha lotada aqui em Bragança Ninguém trabalha Vem a ponto Passou a segunda Bocha Ô Eric Bem jogada a Bocha por Bragança E vai rafar o Tico Obrigado pela torcida mano Vem no rafar o Tico Dorme 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 Ô Tico Pegou a sua segunda Bocha Agora vem a ponto Com sua primeira bola Ô André Sensa Mário Mário Ô Eric Até o Bombinha tá aqui Acredita? Lá do direito da imagem Ali blusa amarela De Sorocaba Pra provocar a galera Bombinha Murilo Manda o sim Ô Tiaguinho Tá lá na torcida de Bragança 437 pessoas na live Qual desestrela o Carlin já mandou hoje? Carlin já mandou nenhuma ainda Nenhuma? Fala Tarraxa Boa tarde Renata Ferreira Boa tarde Renata Pinheirão inteiro na live Assistindo o Pro Junto com o Olodum Quando sim Lucas Do meu lado esquerdo aqui Tá uma outra fera O senhor Oscar Curta 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 Vai chegar Dois pontos a mais Curta Curta Quase que não chega Se tá apertado Não chega Placar 6x6 Ô César Precisa Precisa estar aqui na torcida César Galera é boa de garganta Aqui Sem o Elvis Aqui Faldinei Elias da Silva Fala barba Boa tarde César numa cabeceira E Elvis na outra Seu ídolo Zé Carlos Ao lado esquerdo Aqui da narração Ô Lucas Oscar Da trabalho Se não conversar Com o Zé Carlos Ele dorme Aqui na cabeção Tem Wilson Trovetta Boa tarde Bando sim mano Pode deixar Um abraço pro Oscar Oscar é 6 cilindros Escapamento aberto ainda Bicho ron aqui Boa 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 Não tem Boa 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 Trocado a bocha Do tipo No lugar Melhorar o zoom Lá pessoal Antônio Boa 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 Tá bom, tá bom Tá largo Tá largo, tá largo Pegou o Rafa e o André Corrigiu o seu segundo tiro O Marquinhos vem a ponto Não sei se chega a bocha do Marquinhos O ponto é largo É a bola do Marquinhos, vai chegar Chegou o ponto do Marquinhos Atrás do Balinha Teoricamente aqui a cancha É a mais pesada das duas Mas tá correndo bem Excelente cancha Feito pelo nosso amigo Durval Jogou a sua última bocha O Eric Curta não é, boa bocha Ah, deu a cara, deu a cara Feito o ponto lá no cantinho A bocha de Bragança Deu a cara Tô com a tranca essa bola É a outra cara Tá correndo pra cacete Aqui é a terceira e quarta Ali é Ó, 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 ó É Tico Só tem aquela bola vermelha no jogo É quatro já Se for quatro joga pra seis Só tem aquela bocha lá no jogo O Marquinhos pediu pro Roberto medir A bocha do Tico bateu na prancha A bocha do Marquinhos bateu na prancha Voltou com a bocha vermelha que já tava lá E trouxe ela no ponto Parece quatro pontos de Valinhos Se for quatro, você joga ponto Não é quatro Fala, meu amigo Danelon Não vou pedir piques igual o Maritaca Não vou Só tem até no meio Márcio Silva já me deu um celular Para a próxima temporada Márcio joga em Valinhos E fica na live do Maritaca Ele é brincadeira Quatro pontos de Valinhos Do outro lado lá tá doze Odu, partida tá seis a seis Do outro lado doze a quatro Araras, terceiro e quarto Terceiro e quarto Araras doze Dayatuba quatro Ah, vai fazer Já fez, já Seis pontos Aê, vamos Nossa O André já chamou seis pontos lá por Valinhos Pra car doze a seis Doze a seis no placar Valinhos Tico e Marquinhos Bragança Pra o André E o Eric Que elegância nos comentários Já ganhou até um coração A torcida do Operário Em piso Na live Vou arrumar o balinho aqui, galera Parece bem jogada a bosta do Marquinhos Quem que tá na torcida aí, César? Quem que é, irmão? Sindylauper na torcida Quem que é o Sindylauper? Sei lá Não, eu sei A cantora lá Tá o My King Vem no Rafa Ou André? Ponto aqui embaixo É da bocha vermelha de Valinhos Vem jogar a ponta Sua primeira bocha O Eric É que é As duas, né? Sobre o melhor de frente Todos os jogos que tem aqui Nessa competição Isso é tudo melhor de frente Feita a bocha Do Eric Agora vem no Rafutico Obrigado aí Isso aqui não dá nem silenção Mas nada que o outro O Balinho ali Ah, é? Sério? Sério É, de gol É, lá a bola do Gabriel Ponto de Valinhos Tomando a prancha aqui Agora ele é pesado Mas tem hora que soa Ah, é perigoso Perigoso Renan Souza Boa tarde Boa transmissão Obrigado Manda um abraço Pro André Manda sim Não vou tirar a concentração Da galera aí Porque afinal aí A galera tá concentrada Outra terra da bola Jogada pelo Eric O Tico vai Rafa É, tudo nosso Nossa Vibra, vibra com a prancha Vibra com a prancha Pegou no canto É que nem aquele canto de lá Bem jogada a bocha do Marquinhos Se preocupou em não ficar na canaleta Bela bola do Marquinhos A branca não tem culpa A branca não tem culpa, André Vem no Rafa O André O Tico pegou muito bem O Rafa A bocha voltou O ponto seria de valinhos no chão 4 pontos de valinhos no chão A bocha do André Saiu com o valinho Trombou na própria bocha de Bragança A cara 16x6 para valinhos na primeira partida 16x18, vamos lá, vamos lá 110 pessoas na live Obrigado pessoal Bem jogado o balinho do Marquinhos Vou dar um zoom aqui Vou melhorar o zoom lá Para a galera não Sai jogando só a primeira bocha O Marquinhos Vai na bola, vai na bola Marquinhos Parece bem jogada a bocha do Marquinhos Deixa o meio aí Vai na bola o Marquinhos Jogou a ponto Boa tarde Josi Bem vinda 112 aparelhos conectados Vou bater na live do Maritaca Pessoal Vamos compartilhar Pegou o Rafa O André não trocou a bocha Mas ficou com um ponto lá no meio da prancha Ponto branco Boa tarde Darcy Encaxeta no operário hoje Darcy Fala Graxa Boa tarde Graxa Seja bem vindo Claudio Mendes Boa tarde 390 aparelhos conectados Vamos bater na live do Maritaca Pessoal Vamos compartilhar Ficou um pouquinho curta a bocha do Marquinhos Mas fez um ponto de 1 metro, 1 metro e meio Olhando daqui Eu achei que o Eric O Eric não O André vai rafar Optaram por vir no Rafa Dessa bocha vermelha de Valinhos Vamos ver o que vai fazer O André Pegou a sua segunda bocha O André Ponto da bocha branca lá Ebra a bênção Tipo vem A ponta Sebastião Faria Boa tarde Seja bem vindo Márcio Silva Sardinha Na live do Maritaca Boa tarde Boa tarde Reinaldo Boa tarde Eder Fretiziano Um abraço pro Maurinho Tico jogou a sua bocha Tico jogou a sua bocha a ponto Parece bem jogada também O Tico Não vai ficar a bola de balinha Sai de bola de balinha Aí Belo ponto do Gabriel O Eric tem que vir no Rafa Bateram as duas primeiras bochas O Eric também vai rafar E lá na cancha Número dois Terceiro e quarto Quatorze Pra Araras Oito Em Dayatuba Do nosso amigo João da Vaca E João Ferrari Confronto entre João da Vaca E João Ferrari Sai fora Opa Vem a ponto O Eric Valinhos tem 16 no placar Será que chega? Se ela abrir atrás da vermelha Não vai dar o ponto Vezinho Bela bola do Eric Partida tá boa, Gabriel Faz o ponto Vamos que você faz o ponto Vamos que você faz o ponto, Tico Não perca por curto, hein Darcy Camargo Boa tarde, Darcy Seja bem-vindo O Tico vai jogar Olhando o placar Valinhos tem 16 na marca Se conseguir botar a bocha lá Olha ela aí A trombadinha aí O Tico vai indo com a bocha Se trombar Ponto da bocha vermelha Final de jogo 1x0 Valinhos O Tico jogou pra trombar a bocha Achou o fianquinho da bocha branca Ele achou o fianquinho da bocha branca Botou 18 no placar Valinhos 1x0 no confronto Mais de 100 pessoas na live Pessoal não vão encerrar a live Porque aqui os jogos já começam logo em sequência Cancha número 2 Pararam as 14 8 em Dayatuba Primeira partida Fala pessoal Quem tá falando aqui é o Reinaldo agora Rafael Vai lá assinar a súmula Na segunda partida Ele com o Teco Sandra Luciana Mayara Odete Valeu Obrigado Vamos pra segunda partida agora 1x0 Valinhos Valinhos vencer essa Essa é a primeira partida Tem duas Tem É melhor de três Se Valinhos ganhar essa Tá boa Se perder Tem a terceira Soeli Valeu Soeli Juliana Vai infartar Juliana Imagina aqui então Como que é o negócio Vamos cachorrão Reginaldo Valeu Rodney Valeu Vamos lá Jefferson Adama Reinaldo Bresciano Forone Porca Foi piorando e piorando Até Piorar de vez Boa tarde Sérgio Seja bem vindo Pessoal Vamos lá Valinhos 1x0 Terceiro ano Consecutivo De Valinhos Na final Dos Jogos Regionais Em duas oportunidades Batemos na trave Ficamos com a prata E estamos brigando pelo ouro Dessa vez Lembrando que já estamos Jogos abertos Novamente Marco Ferrari Agora É nós agora Assim espero Estamos Estamos na torcida Estamos fazendo de tudo Pra Pra ser dessa vez É o sonho dele Mas nunca serão Bresciano Falta língua Língua fiada Ano passado Quem foi campeão? Mojiguassu No ano 2022 Foi Valinhos E Tambaú Na final Tambaú Foi campeão 2023 Mojiguassu E Valinhos Mojiguassu Foi campeão E esse ano Nós e Bragança Um confronto 1x0 Valinhos Obrigado Obrigado Lisão Obrigado Guarani Que tem a ver Guarani Ai 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 Galera Vou poupar um pouco a voz aqui Porque daqui a pouco Fortes emoções Ai Coração Pega ai 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 Ela não é Minha nossa Ela é Com a metade Com a metade Com a amarela A nossa É ela Com a amarela Vomirão Valdemir Javarez Xisto Braço Xistão Vomirão Porra já deu até cedo Já César Ticarica Voltaremos ainda hoje Se Deus quiser Se tudo der certo Com ouro Valeu Éder Vou falar pra ele Que você chama Lindo Maurinho Ele não é o Maurinho É Henrique Henrique e seu Luiz Na cancha Diego Valinhos Campeão Com certeza Assim Esperamos E assim Estamos Tentando Nos esforçando Nada é foda Valelhão Primeiro Jogarotinho Odete Aielo Seja bem-vindo Odete Valinhos Campeão 2024 Oscar Oscar Tá com a gente Agora Esse homem Tá quente Quanto tá a partida Do João da Vaca João da Vaca Tá 14 a 10 Pra Araras Luciana Agora pra ganhar Enxugou e não ganhou Não ganhou É eu vi O Marquinho acabou de falar Luciana Boa tarde Lu Vamos Martins Vamos lá pessoal Começando a segunda partida Vamos Valinhos Claudio Celeiro Deve estar Nos bastidores Tá nervoso Deve estar pitando Nessa altura do campeonato Pra tirar o nervosismo Saída de bola De Bragança Belo ponto Do Júnior Jogando Por Valinhos Teco E Rafael Jogando por Bragança Jânio e Júnior A dupla JJ For Green Pisos Deixou Reinaldo E Bragança Olha Tem uns negócios bons Aqui parceiro Não é uma ideia não Bela bola do Júnior Vai forçar o Rafael A vir do Rafa Correu o Rafael Bateu Bela bola do Rafael Trancou Porém Saiu aqui Saiu com o bolinho Eu não tenho altura Estatura do Rafael E aqui É alto Calma aí Que eu vou Vou mostrar pra vocês Onde tá lá Olha lá Bola lá O bolinho aqui Rafael é gigante Eu sou pequeno Não dá pra A cabeceira aqui É grande Cláudio Celeiro Cláudio Celeiro na live Quem tava procurando por ele Teco Piumbo Segurou o ponto Belo ponto O Teco Cláudio Celeiro na live Quem tava procurando ele Apareceu Eu nem vou responder Eu nem vou responder pra você Teco O Teco O Eder Que aí É Enfim É bom Entendedor Já deve tá pensando Então Cuidado Que eu não sou maritaco Eu sou polêmico Provavelmente o Júnior Vai piumar aqui também Eu vou ficar filmando a jogada Tá Vamos ver o que o Júnior vai fazer Ele piumboa direto aqui Ela Bola do Júnior Chaviou do Linho Conto de Bragança Tá cansado aí Claudião Calma que amanhã O homem tá na área Geraldo Petellini Sabiá Abraça Sabiá Grande ponteiro de Valinhos Um dos melhores da região Parou de beber Tá faltando ele voltar Pra cervejinha Aí É imbatível Aí ninguém pega o homem Vou continuar filmando aqui Vamos ver o que o Teco vai fazer E vai vir com duas tábuas Veio com tábuas Trombou na nossa bola Mas não ficou com pouco Passava atrás Passava atrás Agora o negócio aqui É não mexer nessa bola Pôr uma bola aqui Na prancha Pumbar na prancha Onde tá o pé do Teco ali E deixar ali Perder pouco É assim Se for direto no jogo É capaz de mexer Abrir a jogada pra eles Deixa aquela bola branca E deixa eles se virarem Não é fácil fazer Não é fácil pegar Se eles tirarem a bola dele Fica só a bola branca aí É bem provável Que a gente vai perder Dois pontos Se tudo correr bem Lá vem Rafael Jogou só o pezinho na bola Olha lá Foi o que eu falei Deixou ali E agora vamos ver O que o pessoal de Bragança Vai fazer Eles estão com duas bolas na bola Roberto Carlos Boa tarde Santa Gertrudes na torcida Nossos amigos de Santa Gertrudes Se deixar fica duas horas Pensando O que vai fazer na bola Não Aí quando fica duas horas Pensando Aí é Aí ele tem que apitar Mas caso contrário Afinal Tem que deixar o pessoal estudar Vamos ver o que o Jânio vai fazer Ele vai bater Pelo jeito Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ficar fumando Ele vai pôr no buraco aqui Puxando Acho Acho Segadores de botão Acho É Vamos ver o que ele vai fazer Levantou a bola Ele bateu Tirou Deixou duas bolas Que é quatro pontos de valiza O ponto é branco É bem provável Não vamos fazer só dois pontos Isso é né Se acontecer nenhum Isso vai acontecer Não vai acontecer nenhum erro aí Grotesco Como diz o nosso amigo Luiz Tudo pode acontecer O bombeio O bombinha tá torcendo contra Tá nada O bombinha é nosso Mas se tiver também É do direito que ele tem Né É daí Meu Deus do céu Se pega naquela bola Se ele pega naquele metade Passou lambendo naquela bola Se pega meia bola Passa atrás do bolinho E começa a largar até seis Mas é dois pontos Para Para a equipe de Bragança Bragança sai na frente Dois a zero Vamos dar mais um zoomzinho lá no fundo Para pegar bem o bolinho lá embaixo Ô Jânio O pessoal entra na frente aqui Não tem como Ainda mais numa final ainda Que a adrenalina vai lá em cima Bela bola do Júnior Tá ponteando muito bem Quase chaveando no bolinho Vai forçar o Rafael A vir no Rafa Fala Fernando Fernando Prando Boa tarde Irineu Boa tarde Rafael bateu Só rabiscou Rafael bateu Só rabiscou Ponto de Bragança Vem teco na sua primeira tentativa Boa bola Para de ser uma boa bola Do teco Não é tão curta assim É um espacinho lá Mas não é um ponto ruim não O problema é que o pessoal É da casa né Conhece bem Mas o Jânio já vem vindo já Bem provável Vai no Rafa Bem provável não Certeza que vai no Rafa Tentar filmar por cima Aqui ó Correu o Jânio Bateu Passou essa bola no meio Final a bola pesa Final não é assim não A bola cresce nessa hora Vantagem volta novamente Para a equipe de Palinhos 93 pessoas na live Obrigado pessoal Ajudar aí a nossa página a crescer E a divulgar o Bocha também né Não sei se essa bola vai chegar O Rafael está na frente Mas pela comemoração lá Chegou No limite Passou o suficiente Para fazer o ponto Vamos ver o que o técnico Rafael vai fazer agora Rafael provavelmente Vai vir no tiro Vou levantar aqui ó Mas não vai ser preciso Ele vai cruzar ali Vai dar para a gente filmar legal Correu o Rafael Bateu Bela bola do Rafael Porém saiu com o Bolinho E apertou a jogada Para a gente lá embaixo Max Oliveira valeu Mas nessa partida aqui A gente acabou de tomar Um pequeno castigo lá embaixo Rafael pegou uma bola de trancar Mas relou no Bolinho Olha lá Largou seis pontos E a vantagem Deles Vamos ver o que o técnico vai fazer Bem provável Vai jogar ponto Deixar para trás ali Tentar atrapalhar alguma coisa Para ele não Não der a opção De pegar esse Bolinho Carol Martins Boa tarde Bem Carol E você A primeira partida Nós vencemos Carol Dezoito a seis Eu acho Dezoito a seis Se eu não me engano Não é curta não É boa bola do Teco Ótima bola do Teco Excelente ponto Fez o ponto lá embaixo E é que ele está o negócio Se ele bater ali Pegar mal Pode passar no meio Pode arrancar a bola dele Pode pegar o Bolinho Carol Martins A melhor jogadora do Brasil Vamos para cima Vamos ser campeão Carol Se Deus quiser Boa tarde Beto Ganhamos a primeira Beto Está um a zero Essa é a segunda partida Correu Jânio Bateu Nossa Correu tudo bem Para eles lá Seis é certeza Seis é certeza E tem a outra bola Que ele bateu lá Não sei se está no jogo Bem provável Que irão medir lá Correu muito bem A jogada para eles Ele pegou Tirou a bola Nossa Nossa Trombou na bola Ainda ficou deles Aquela bola Podia ter ficado no jogo Se ela pega cheia Ela ficava no jogo Boa tarde Du Ela tomou em moração Oito pontos Com isso Dez a zero No placar Dez a zero No placar Complicou um pouco Para o nosso lado Porém Vamos lá A partida só acaba no dezoito E tem muito jogo ainda Muito jogo ainda Muito jogo Confirmado Mario Dá licencinha Mario Obrigado Fala Graxa Tinha que deixar Que o Bulim Saia para as brancas Então Mas é Aqui as canchas Você sabe como é Graxa É Você tem razão Mas só que ele nem foi no Bulim Ele foi na bola mesmo Pegou e E acabou Acabou correndo tudo bem Para ele É difícil fazer o ponto Ainda mais o Tec Ele é atirador Bela bola do Júnior novamente Vem o Rafael No Rafa Bela bola do Rafael O ponto aqui Ele bateu Bateu com muita força Bateu meio alto A bola correu Para o fundo da prancha Aqui Deixando o ponto Para eles Mario Obrigado Bela bola do Tec Bela bola do Tec Ótima bola do Tec Não é curto Pessoal Está complicado Essa partida Complicou Mas Temos muito jogo pela frente Tem muito jogo Maravilha Lembrando Essa própria equipe aqui Estava perdendo As duas últimas Quartes e finais E a semifinal Estava perdendo De 12 a 4 16 a 4 E virou a partida Boa bola do Júnior Quatro pontos no chão Não Fernando Ganhamos Pessoal Ganhamos a primeira partida Essa partida aqui É a segunda Se valermos ganhar É campeão Porém Estamos perdendo De 10 a 0 Nesta Nesta partida Outra boa bola do Tec Bela bola Bela bola do Tec Bela bola do Tec 1 a 0 Para Valinhos No confronto Lembrando Essa segunda partida Pessoal Quem está chegando Agora Lá vem Júnior no Rafa Concentração Correu Bateu Bela bola do Júnior Apertando Apertando ainda mais Espero que sim Fernando Esperamos que sim Matheus Boa tarde Matheus Agora O Rafael Tem que jogar O Rafael tem que jogar Uma bola aqui Embaixo Bem embaixo E forçar o erro E forçar o erro Do Júnior Se o Júnior Pegar Ele faz 6 Se ele travar A bola aqui É final de partida Leandro Freitas Boa tarde Seja bem-vindo Bora Valinhos Rafael fez o ponto Não desceu muito Também é perigoso Mas ficou uma excelente bola Ficou uma excelente bola Ficou para trás do Bulim Se ele pegar o Bulim Aqui também é errado Ele pode jogar para cá E tomar 6 pontos Está meio perigoso Para eles bater Agora também Tudo pode acontecer Ele pode travar Ganhar o jogo Ele pode rabiscar a bola Fazer 6 Pode pegar o Bulim Ganhar a partida Pode pegar o Bulim Ao contrário Vamos ver Pelo posicionamento Vai ficar cruzado Exatamente se pegar cheio Ele joga o Bulim Na bola dele Deve estar dando Um ângulo Para pegar a bola Vamos ver o Júnior Correu, bateu Bela a bola do Júnior Eu acho que é fim de partida Eu acho Fim de partida 18 a 0 Tragança empata o confronto 1 a 1 Infelizmente não tivemos A mínima chance Nesse confronto Correu muito mal Para a gente Logo na segunda jogada Eles conseguiram fazer 2 a 8 Boa Júnior Parabéns Eles conseguiram fazer 2 a 8 Em duas jogadas Teve 3 jogadas Eles fizeram O Rafael bateu Lá A outra jogada A outra rodada Rabiscou o Bulim O Júnior bateu Pegou Mas relou na bola dele Ainda correu bem E aqui nós tivemos A mínima chance O Rafael bateu O Rafael bateu Não correu bem Para o ponto Acabamos Perdendo essa partida Vamos continuar A live Aqui ainda tem Tem jogo ainda Para frente Vamos lá Provavelmente agora Vai vir São José Carlos E Oscar Que passou Passou Infelizmente Não correu bem A partida Não foi boa Para a gente Não deu certo Confronto empatado Vamos esperar Vamos esperar Para ver o que acontece Agora Essa partida aqui Essa partida Nasceu Ah Cláudio A segunda rodada Aqui foi péssima O Rafael pegou Muito bem Rabiscou o Bulim Ficou com 6 O Júnior bateu A bola que ele pegou Pegou na bola dele Que estava no ponto Podia ficar nosso Ali não Pegou meia bola A bola dele Ficou no ponto A nossa correu Deu tudo certo E aqui então Bom O meu modo de pensar A terceira bola Não devia ter jogado Perto do Bulim Devia ter esticado Mais aqui para baixo Forçado o erro Forçado de jogar a ponta Mas o pessoal Está lá dentro Decidiu Optou por colocar perto Eles pegaram os 4 tiros Os 4 não Os 3 tiros O primeiro tiro O Rafael pegou bem Mas pegou forte demais A bola correu aqui para baixo Enfim É esquecer E vamos para a próxima É isso aí Sueli Com certeza Odete Você agora Mais do que nunca Ficar na torcida aí Que o seu irmão Vai entrar na cancha Agora Seu irmão E meu pai Zé Carlos E Oscar Dupla mais Do que experiente São 400 jogos De regionais Tem que ter coragem De mandar ter um lá Bala lá no canto Não 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 Ela nunca vai jogar ponto Lá Nunca vai jogar ponto Viu Não 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 Agora é o pós-jogo. O pessoal fica um pouco de cabeça quente. Ninguém gosta de perder, óbvio. E... Ninguém falou errado. Quem falou? Deu sorte, jogaram o mal. Não, jogaram o mal. O pessoal foi mais feliz. O Bocha tem disso também. O Bocha tem que estar... Além de jogar bem, tem que estar com a sorte em dia. Essa partida, infelizmente, não correu bem. Deu tudo errado. Quem joga a Bocha, ele sabe. Enfim. Antônio, deu sorte em jogar o mal. Ah, eu não acho. Eu acho que jogaram o mal. Eu acho que não correu bem. E não sai com o bolinho lá. A Bragança estava enroscada. Saiu com o bolinho. Saiu com o bolinho, deu tudo certo. A outra bola também ficou perto do bolinho. A outra bola também ficou perto do bolinho. Ah, vai uns 10 anos, hein? Isso só de regional. Não vou falar nem de metropolitano. Claro, Cavalo. Isso acontece. Isso faz parte. Agora os velhos vão representar. Você fica vendo. Tenho certeza que os velhinhos aqui vão representar. Vamos na torcida aí. Vamos ficar na torcida. Deixa o Rafael esfriar um pouco a cabeça. Já, já ele está de bom. Paulo José Danelon, o mais importante nisso tudo é estar nos jogos abertos. Ganhar ou perder faz parte. O esporte é assim. Nem sempre os melhores ganhos. Claro, com certeza, Danelon. O senhor aí que tem uma vasta experiência no esporte, no futebol aí, sabe? Como que é? Ninguém gosta de perder, né? É, o esporte é assim. Todo mundo entra para competir, mas na hora o sangue ferve. Quando você perde desse jeito aí, o sangue ferve. Mas nada está perdido ainda. Tem muito jogo. Vai começar a terceira partida aqui. Tem muito jogo pela frente. Manda um abraço para o Mário. Delezerê, deixa ele ir. Deixa eu encontrar com ele aqui. Eu mando. Ele vem vindo aí. Eu mando um abraço para ele. Beleza? Matias, boa tarde. Valeu, Matias. Mário, o Ere de Jaguariúna está mandando um abraço para você. O Ere, um abraço para você, Ere. Pronto, Ere. Mandado seu abraço aí. Vamos lá, pessoal. Boa sorte para Valinhos. Boa sorte a todos. Começando a terceira partida. Pelo lado de Valinhos, como eu falei, José Carlos e Oscar Aiello. Do lado de Bragança, Danilo e Adamantino. Primeira bola do Danilo. Passou um pouco do bolinho. Vamos ver o que vai fazer. José Carlos é mão. Os caneco não escapa. Vamos, Reinaldo Adame. Que manda. É esse Valinhos. Marcos. Marcos Amos. Coloca Danilo para pitar seu final. Sem polêmica. Sem polêmica. Boa sorte aos velhos. Boa sorte, Valinhos. Vamos lá, Renata. Renata Ferreira. Irmã do nosso amigo Marquinhos. Reginaldo. Reinaldo, como está em Dayatuba? Puta. Reginaldo, eu agora não sei. Bela bola. Bela bola. Bela bola. Bela bola do seu José Carlos. Reginaldo, depois eu confirmo lá. Procura saber quanto que foi o jogo. Para mim, por favor. Luizão. Rocha se ganha no detalhe. É, Luizão. É. Tem dia que não dá certo, cara. E a segunda partida aqui foi... Tenebrosa, né? Foi... Enfim. Já foi. Agora vamos partir para essa daqui. Esse é fera. Os dois são fera. Adamantino no Rafa. Correu, bateu. Vamos ver o que aconteceu aqui embaixo. Não. É quatro brancas. É... Quatro brancas. Araras ganhou primeiro, agora tem empatão. Araras ganhou primeiro com fruto. Tá, Reginaldo? Você que perguntou aí, ó. Araras ganhou lá no terceiro e quarto. Um a zero para Araras. E agora no placar quatro a quatro. Oscar Cavalo mandando abraço para o Seus, cara. Tá concentrado o Cavalo. Essa parece ser ótima bola do Seu Zé Carlos. Ela boa! É agora! Ela boa do Seu Zé Carlos. Não, final, Luciano. É o final. As duas equipes já estão classificadas para os jogos abertos. Será na cidade de São José do Rio Preto. Lá vem a Adamantino no Rafa. Correu, bateu, passou essa bola! Passou! Bela bola, não dá referência. Como disse aqui o nosso amigo do lado, não tem bola o bulim. Então fica muito difícil para o atirador. E essa passou. Vem, vem o Danilo no ponto. Pessoal, se de repente eu gritar aqui, eu estou com a camisa, eu jogo no time. Então fica a emoção aqui. Não é fácil. Olha, essa bola, eu acredito que não vai descer. Essa bola não desce, é ponto é de Valinhos. Vamos ver o que o Oscar vai fazer. Estão decidindo lá. Grande final dos Jogos Regionais aqui em Bragança Paulista. O time da casa, Bragança, Danilo, Adamantino contra Valinhos. Zé Carlos e Oscar. Pela limpadinha na mão, acho que o Oscar vem no Rafa. Se trancar essa bola, Valinhos pode sair com 6 a 0. Velha guarda na bocha. Esses caras são monstros. Duas lendas jogando aqui. Correu, o Oscar bateu. Deu a bola, Oscar! Excelente Rafa do Oscar. Dormiu no lugar. Fazendo com que a torcida de Bragança fica meio assustada. Vamos torcer com essa bola. Vamos bola, vamos bola, vamos bola, vamos bola, vamos bola. Bela bola do Oscar, eu acho que já chegou. 6 pontos. 6 pontos para Valinhos. Valinhos sai na frente. 6 a 0. E com vocês, chegou agora. Maicon, Luciano Cremasco. Chegou meio atrasado, mas chegou, né? O importante é estar aqui, na torcida. De novo? Eu não tenho ideia. Está notado o jeito do Wi-Fi. Pessoal, quando eu faço isso, que aparece o meu lindo rostinho aqui na câmera, é que quando cai um pouco, com muita gente conectada aqui, cai um pouco. Cai a rede aqui, né? E aí, eu sou obrigado a, para dar zoom, eu sou obrigado a virar a câmera. Beleza? Experiência é tudo. Essa bola parece ser uma bola um pouco curta. Essa bola de José Carlos foi um pouco curta. Se empolgou na jogada, ficou um pouco curta. Rio Preto manda um abraço para o Marquinhos, para o Tico, Carlos, na gás. Marquinhos, Marquinhos, o Carlos de Rio Preto está mandando um abraço para você. Aqui, Carlos. Carlos, abraço, meu querido. Abraço. O Tico, eu não estou vendo ele por aqui, assim que ele aparecer, ele está nervoso. Assim que ele aparecer, eu te aviso. Só avisa antes quando for virar, porque é a sua, pode deixar. E olha que hoje eu estou na minha melhor versão, hein? Dei uma penteada no cabelo, afinal, né? Vai que de repente vai para a foto. Nos outros dias eu estava meio assombroso mesmo. Quem ganhou a primeira partida? A primeira partida quem ganhou foi o Tico Marquinhos. O Alinhos saiu na frente e agora de pouco, o Jânio com o Júnior ganhou a segunda partida. Um a um no confronto. Vamos ficar aqui, não dá para ver ali. Vamos torcer para o Oscar. Deixa eu levantar um pouco. Pela bola do Oscar, não sei se ficou com o ponto lá. Segurou o ponto. O pessoal está gritando branca. É o meu modo de ver aqui, espero que seja branca. Por quê? Estou torcendo contra? Não. É porque aquela bola lá atrapalha. Se eles colocarem uma bola boa lá no canto, vai complicar depois. Agora, se o ponto for nosso, eles colocam lá no canto lá e aí complica para a gente. Tem horas que ficar na desvantagem é bom. O meu mania está sério. Tem que estar, Odete, tem que estar focado, concentrado o tempo inteiro. Esse esporte aqui é o mais ingrato. É muito gostoso, mas é o mais ingrato que tem. Se você... Uma bobeira que você dá aqui, você perde... Você não viu a última partida? Última partida aqui, uma bobeira. Um tapa no bulim que deu, pronto. Acabamos perdendo a partida nisso aí. Zé Carlos. Carlos Martins. Martins, ex-parceiro do seu Zé Carlos. Uma das antigas. As melhores duplas que já existiam lá em Valinhos. E olha lá o que eu falei. O ponto era nosso. Eles colocaram a bola no canto e agora dificulta para a gente. Por isso que eu estava torcendo para a bola ser branca. Porque aí a gente fazia isso com eles, entendeu? Ivaldo, vamos lá, Ivaldo. Vamos lá, Ivaldo. É, chegamos sem as competições. Final dos Jogos Regionais. Drenalina 1000. Casa cheia. Bragança, Paulista e Valinhos. Vamos ver o que o Oscar vai fazer. Acredito que ele vai virar lá. Ou faz o ponto ou trava. O que o Valinhos não pode fazer é mexer naquela bola vermelha que está atrás. Aquela bola atrapalha tudo. O Oscar piunga com aquela categoria de sempre. Bela bola pelo gesto do seu Zé Carlos. Bela bola. Quanto está de partida? Um a um. Partida um a um. Essa é a negra. Quem vencer, medalha de ouro. No placar agora, 6 a 0 para Valinhos. Ele é fera, Odete. E gente boa demais. O pessoal de Bragança fez a mesma jogada. O Danilo fez positivo. A torcida está meio quieta. Não sei o que aconteceu lá. Não sei. Vamos ver lá. Se fosse deles, eu acho que a torcida ia dar uma... É, porque é de Bragança. Quem está jogando? Pietro. Quem está jogando? Valinhos e Bragança. Para Valinhos, Zé Carlos e Oscar. Por Bragança, Damantino e Danilo. É, narrador, comentarista, corneteiro. É, polêmico. É um pouco de tudo. Agora tem que ser um pouco de tudo. Menos jogador. Porque o menos está sendo jogador. Seu Zé Carlos é capaz de ir naquele mesmo buraquinho que tem lá. Jogou direto no jogo. Não sei o que aconteceu. Não sei o que houve. Não sei se deu certo ou não. O pessoal está meio na dúvida lá daqui. Não dá para saber. Tem uma bola lá naquele meio. Uma bola vermelha está naquele meio lá. Naquele pacote lá. Não dá para a gente falar nada lá. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo porque... Não sei. Eu acho que deu certo. Ninguém falou nada. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Se o Maicon Luciano Pereira está aí, a conversa é outra. Ele está aqui. Ele está aqui. O perigo agora é uma confusão aqui na arquibancada. Ele é polêmico também. Nosso grande jogador. Infelizmente, por causa de trabalho, ele não conseguiu vir. Vamos acompanhar o lance. O Adamantino correu. Pimbola no cantão lá. O pessoal comemorou. Não sei quanto deu lá. Muito tenso. Você não faz ideia, Odete. O quanto é tenso. Você está vendo só pela... Você está vendo só pela transmissão. Aqui, então, pelo amor de Deus. É terrível. E olha lá, para quem queria ver a fera. Olha lá ele lá. Olha ele lá. Olha lá o nosso menino. Maicon. Bresciani. Ferrari. Ali. 6x2. Apenas dois pontos a equipe de Bragança fez lá. Na circunstância, foi bom para a gente. Estamos com vantagem no placar. Boa tarde. Belo jogo. Bela narração também. Obrigado, Arlindo. Essa bola do Danilo. Bem curta. Uma bola bem curta. Agora o Zé Carlos colocando uma bola e Sandra passa o trombeta. Vamos, Valinhos. Oi, dona Sandra. Vamos, Valinhos. Vamos ganhar, Sandra. Vamos ganhar. Amarelo é bom, Zé. Lembrando que as canchas daqui são extremamente pesadas. Não é fácil de jogar. Parece ser uma bola boa do seu Zé Carlos. Bela bola do seu Zé Carlos. Sai do cavalo. Boa bola. Vamos aproveitar isso, Carol. Carol, quer vir aqui, Carol? Dá tempo ainda, Carol. Vem, Carol. Avisa que ele está assistindo na cancha errada. Como que é? Avisa que ele está assistindo na cancha errada. Nervosismo, né, Danilo? Ele é polêmico. Se ele vier para cá, na verdade, aqui está tudo lotado, aqui, Danilo. A arquibancada aqui está geral, aqui está... O Adamantino correu, bateu. Bela bola do Adamantino. Parada de bola. Dormiu no lugar. Vamos lá. Continuando. Danilo, a arquibancada aqui, a geral está lotada. Então, acho que ele foi para o lado de lá. Vendo puta, Danilo. Para assistir aqui. Está esticando o pescozinho lá no cantinho superior da tela, lá de esquerda. Está esticando o pescoço. Bom, o Adamantino pegou uma bela bola. Manda um abraço para o Maikinho. Ele está longe. O Zéio, ele está longe aqui. A hora que ele chegar. Vem o Oscar na batida. Bela bola do Oscar. Pegou o São Bolinho. Pegou o São Bolinho. Ótima bola. Quatro pontos. Aí, Oscar. Quatro pontos nossos aqui embaixo. Como é largo, seu Oscar. Olha a bola, Oscar. Boa, Zé. Vamos lá. Aqui tem o torcedor deles. Aqui embaixo. Está aqui. A bola está pertinho. Vou ficar focando aqui. Está. Passa atrás. Passa atrás. Tem quatro pontos. Nossa. Duas bolas deles perdidas lá atrás. Vamos ficar focando aqui, gente. Como está aí? Fala, Carlinho. Aqui está um a um, Carlinho. E essa partida agora está seis a dois para Valinhos. E está com quatro pontos aqui embaixo. Araras ganhou a primeira partida. Não sei falar o placar, mas está um a zero para Araras e o confronto. Dezoito a dez. O pessoal está falando aqui dezoito a dez e agora está oito a oito. Segunda partida lá. Adamantino veio na batida. Não fez o ponto. Essa bola não voltou. É tudo nosso. A torcida ficou quieta, significa que não fez o ponto. A torcida está olhando torto para nós lá. É bom tomar cuidado aqui, senão... Torcida de Valinhos vem logo, que é rapidinho, porque a coisa está ficando feia aqui. Rafael na transmissão. Humberto, não. Reinaldo na transmissão. O placar está um a um na geral, um a um. E agora seis a dois para Valinhos. Valinhos tem uma grande vantagem agora. Bragança está jogando só a última bola. Ele veio a ponto, Danilo. Vamos acompanhar a bola chegando ali. Não sei se essa bola vai chegar. Essa bola parece que não vai chegar. Não chegou. É dois nós. Se virar uma bola naquela tábua lá, grande chance de fazer um punhado aqui. É boa. Grande chance de fazer mais seis pontos aqui. Joga muito o Oscar. Humberto, é o Reinaldo, tá? Estava falando para você, é o Reinaldo. Rafael, ele está meio tenso aqui porque ele perdeu a partida dele. Está meio nervoso. Melhor nem comentar, senão é capaz de dar errado. Então deixa eu mesmo aqui e vamos para frente. Vai dar tudo certo. Oscar com certeza vai vir com a tabuinha ali. Vamos ver, vamos acompanhar. Oscar veio na tábua. Boa bola do Oscar. Vamos ver. É quatro pontos. Quatro pontos. A Lins tem quatro no chão. Igual o César Carlos. Desculpa se eu gritar aí, pessoal. Aqui a emoção é tenso. É tenso. É mais na frente aí. Aquece, Mariano. Oscar, fala para ele bater mais na frente que ela abre. Mariano. Lá vem o César Carlos, vai fazer o mesmo jogo de tábua. Vamos acompanhar. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. O César Carlos pegou bem embaixo. Seis pontos. Seis pontos para a Valir. Seis pontos. Seis pontos. Não mede não que é oito. Não, não tem medida. Não tem medida. É seis pontos. É seis pontos. Daqui, olha aqui da frente. Não pode. Olha aqui. É dois dedos de diferença. Eu tô enxergando lá. Bom, a torcida do meu lado, de Bragança, tá falando que é ponto de Bragança. Eu daqui, eu acho que é vermelha. Vamos ver. Vamos torcer, né? Dez e meio. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Mário na medida. Nayara, até que tá por aí com você? Não, tá muito nervoso. Ele tá exatamente aqui do meu lado, ó. Ó. Nayara. Tá tenso. Melhor nem falar nada. É claro, né? Vai tá aqui, Nayara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não dá pra ver aqui. O juiz tá na frente. Pelo ok do Oscar. Pelo ok do Oscar. Deu apenas duas bolas. O juizado falou, deu duas bolas. Mas ótimo, tá excelente. Fomos a dez. Estamos com dez. Estamos muito bem na partida. Fomos para dez a dois. Estamos com oito pontos. Uma polêmica que trocaram o jogador. Saiu o Danilo. Entrou o João Pedro no lugar do Danilo. Se trocaram o jogador, já é um bom sinal. Um bom sinal que tá tudo correndo bem pra gente. Nossa, Sapopenho. Boa tarde. Parabéns às duas equipes pela classificação dos abertos. Valeu, abraço meus amigos de Valido. Valeu, parceiro. Tamo junto. Carol, vamos manter assim. Agora, Carol, é fazer dois e perder dois. Fazer dois e perder dois. Que nem chega. E se sobrar oportunidade, fazer seis. Oito, seis. Enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha que os olhos azuis mais lindos. Eu não tô vendo isso não, Odete. É bom o jogador. Bonito. Outros quinhentos agora, Odete. Professor Zé Carlos joga muito. Primeira partida. Não, Ander, terceira partida. No confronto, um a um. Um pouco curta a bola do Zé Zé Carlos, mas não era. É uma boa bola. É uma boa bola. Tá no caminho. Vamos bater em três nessa partida. Cláudio Celeiro. Tamo junto, Valinhos, Marcelo Alexandre, Evandro. Quanto tá a partida? Um a um de partida. Essa é a negra. Dez a dois para Valinhos. Estamos com uma grande vantagem. E apertando o pessoal deles lá. Adamantino vem no Rafa. Correu, bateu. Só rabiscou. Melhorou o ponto nosso. Melhorou o ponto nosso. Melhorou o ponto. Uma excelente vantagem para Valinhos. Vem Adamantino na sua segunda Rafa. Correu, bateu. Bela bola. Abriu. Agora, seu Zé, colocando essa bola, ficaremos em excelente vantagem. Lembrando que o rapaz agora, o João Pedro, entrou agora. Tá meio frio. Tá meio frio. Dá um tiro agora. Não é fácil. Mas numa final ainda. Quem joga a bola já sabe. Quem joga a bola conhece. Vamos torcer para o seu Zé Carlos fazer um bom ponto aí. Silêncio na cancha. Seu Zé Carlos jogou essa bola. Ninguém falou, é boa, Zé. É boa, Zé. É boa, Zé. É boa, Zé. Vamos. Vamos. Quero ver pegar. Seu Zé. Quero ver pegar agora. Ninguém gritou. Quero ver pegar. Tá pesado. Tá pesado agora. Excelente ponto do seu Zé Carlos. Como eu disse, o João Pedro tá frio. Tá frio. E essa bola do seu Zé Carlos foi tão bem jogada que ficou ruim. Se ele pegar, é capaz de descer o bolinho. Não queria que descesse o bolinho. Queria que ficasse ali. Desse uma brecha pra essa bola passar no meio. Mas vamos aguardar. Abraços. Niri. Meu amigo Niri. Grande amigo. Bela bola. Passou. Aqui tem três lindas. Novo. Trata. Vai na bola. Niri. Meu amigo Niri. O grande amigo de São Caetano. O professor De Azul foi embora. Um dos melhores. Deus melhores não. São Caetano só tem craque. Só tem fera. É difícil selecionar quem que é o melhor. Niri. Nunca vou esquecer aquela medalha que você me deu lá em Jaú, Niri. Vai ser boa. Jô. Pegou. Vamos mostrar. Boa bola. Valinhos tem duas bolas aqui, ó. Pra trás. Mais quatro pontos. Iremos a 14. Estaremos numa enorme vantagem. Enorme. Enorme vantagem. Vamos torcer aí. Carol, seis não vai dar mais. Mais quatro. Ei, ei, ei. Ei, ei. É boa. É um, caralho. Ei. Não pode, porra. Boa bola, Oscar. Boa bola. Pode, Oscar. Me pode atrapalhar não. Não, não sei. Não, não sei. Mas não pode. Na hora que foi jogar, gritou. Curta. Eu tenho aqui. Tenho aqui. Você tá atrapalhando. É aqui. Vamos lá, pessoal. Voltando novamente aqui. Vamos lá. O pessoal gritou. O que que acontece? Polêmica é o seguinte. Quando o pessoal taca a bola na mão. Quando taca a bola na mão. Não pode gritar. Na hora que o Oscar foi gritar, eles gritaram curta. Tem sempre um malandro. Porém, estamos tranquilos aqui. Só pra dar uma pressão. Não pode deixar fazer isso, entendeu? Então, já gritamos aqui. A torcida deles tá calada. O couro tá comendo. 14. O Oscar colocou as duas bolas. 14. Mas não pode fazer isso, gente. Quando o pessoal vem vindo pra pegar a bola, pode gritar, pode falar o que quiser. Não pode ofender, óbvio. Mas, não pode falar quando o pessoal pega a bola na mão. E foi isso que aconteceu. Depois eles quiseram alegar aqui que foi quando jogou e não foi. A gente também não ia ser injusto ao ponto de falar que a gente não ia fazer isso aí com o pessoal também. Tá, mas não pode, Oscar. Tem que dar uma... Entendeu? O Oscar tá falando, tá bom. O outro tá no fundo. Ah, vai, óbvio. O Oscar tá na frente aqui, mas seu Zé Carlos jogou uma excelente bola. Bela bola, bela bola do seu Zé Carlos. Boa. Não, ô, tá certo. Vamos. Vamos. Oscar fenômeno como jogador e como pessoa. Ah, ele é sensacional. O Ronaldete tá ouvindo aí, né? Não sou eu que tô falando. Sandra, puta que... Ai, Sandra, nem falo nada pra você. Vamos lá, o Adamantino vai vir no Rafa. Vamos ficar na torcida. Correu o Adamantino. Bateu. Pegou meia bola. Pegou meia bola, segurou o ponto. Segurou o ponto. Zé Carlos, tá tranquilo? É tudo que o craque precisa pra ser campeão. José Roberto G... Golote, isso. É, Zé. Aqui, é o que eu falei. Tem duas lendas na cancha. Abalar esses dois velhinhos aqui, só se a pressão deles cair. Porque torcida e futebol... Torcida e futebol... É boa bola, Zé! Boa bola! Vamos, bolinha! Vamos, bolinha! Boa, Zé! É agora! É agora! Não tem bola em bolinha! É agora! Tá pesada a bola! A torcida já falou que o tiozinho tá salvando os guri. Porra, eles não sabem que tem dois dinossauros jogando aqui. Ganhar agora, mas vamos, vamos, Carol. Vamos na torcida, Carol. Adamantino vem no Rafa. Correu, bateu, bateu, passou! Passou! Eu tô sem voz. A voz já foi pro vinagre. Niri, duas lendas da Bocha, Carlos e Oscar. Dois craques da Bocha. Ah, Niri, os homens aqui é fera. Fora como pessoa, né? Eu não tenho a classe que o meu pai tem nunca. Eu sou polêmico, eu grito. Eu não tenho sangue frio. Eles têm muito sangue frio. Odete, eu já sabia. Odete, galera, se tudo der certo aí, eu vou largar tudo aqui. Vou correr lá pra dentro. Vocês me perdoam. É agora. Se errar, Valinhos é campeão. Vamos ficar na torcida. Correu, bateu. Pegou. 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 Temos uma bola pra trás. Deixa eu ver como que tá aqui. Temos... É uma bolinha lá. O pessoal tá... Espreme a gente aqui, mano. Não tem problema não. Acontece. Vai parte. É final. É, mano. Vou tirar daqui, gente. Porque, como eu disse, aqui é muito alto pra mim. Vamos ficar filmando aqui. Valinhos tem duas bolas contra apenas uma da equipe de Bragança. Oscar vai vir nesse meinho. Boa bola do Oscar. É ótima bola, Oscar. Ótima bola. Pelo amor de Deus, meus filhinhos. Seus filhinhos, tá tudo aqui de coração na boca. O Rafa, então, Sander, pelo amor de Deus, né? O Tico foi um... Depois da partida dele, eu não vi mais o Tico. Desapareceu. O Teco tá aqui do meu lado. O Teco tá do meu lado. Tem uma galera de Valinhos aqui junto com a gente. Ah, o Rafa tá aqui, ó. O Rafa apareceu. O Tico... O Tico eu não sei. Eu tô sem voz. Imagina o Rafael com o Tico. O Tico eu vou procurar ele. Ele sumiu. O Tico sumiu. Mas vai, então, tá tudo certo. Tá dando tudo certo. Moeu. Calma, gente. Calma. Não tá calma nessa hora. Sueli. Carol. Passa o saco. Não tem mais saco agora, Carol. Não tem nem voz mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fez o ponto. Fez o ponto. Eu acho que se eles vierem pro mesmo lugar, pode jogar, espremer essa bola fora e pode ganhar a partida. Se fizer uma viradinha ali, ele pode espremer essa bola pra natar a bola lá e espirrar a bola branca deles pra lá. E aí é final de partida. Vamos aguardar, vamos ver. Se essa bola, gente, entrar nesse meinho aqui, ó. Entrar nesse meio aqui e jogar pra lá, pode espremer a bola dele e pode ganhar a partida. Vamos. Vamos aguardar. Tensão na cancha. Coração tá mil. Vem, Oscar. Pega aí. Não sei. Ai, ai, ai. Agora eu não sei. Empatou. Agora eu não sei. O pessoal tá falando que empatou. Vamos ver o que o juiz vai falar lá. Bem provado ter dado para a partida. Caraca. Tá bom. Tá bom. Se rabir, se pega meia bola, você ganha. Temos azar na jogada. Pegou bola cheia e a bola não foi. Se ele pega meia bola... Aconteceu? Pau a pau. Ninguém de ninguém. A partida continua ainda. Continua a mesma coisa. 14 a 2. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá excelente. Estamos com uma enorme vantagem. E o bom é que estamos sobrando com bola na mão. Da bola pra finalizar o jogo. Isso que importa. Isso que importa. Além de estar com um bom placar, estamos sobrando com bola na mão pra finalizar. Lá uma pau. Fala, minha amiga Cris. Boa tarde, Cris. Como é que você tá? Beleza? O senhor Zé Carlos jogou. Boa bola do senhor Zé Carlos. Vamos dar um zoomzinho aqui. Por muito pouco a gente não venceu agora, gente. Faltou pouco. Essa bola do Oscar pega meia bola aqui. É, daqui dá pra ver. Cris, a partida tá 1x1. Essa é a negra. Porém, estamos com uma vantagem gigantesca. Gigantesca. Estamos com 14x2. E o seu Zé Carlos tá jogando muitíssimo, muitíssimo gol. Quem ganhou a primeira partida? Primeira partida, Marquinhos e Tico venceu. A segunda partida, Bragança venceu. E agora, agora Zé Carlos e Oscar. E Oscar. Boa bola do senhor Zé Carlos. Vem a Damantino no tiro. Fala melhor. Daria Elce, né? Traz linguiça com churrasco. Vamos ter que ganhar primeiro. Vamos lá. A Damantino vem no tiro. A Damantino vem no tiro. O Rio bateu. A bola foi pingando. Aí pegou parada de bola da Damantino. Mas abriu. O proporcional, o seu Zé Carlos, vai fazer outro ponto lá. O placar, quem perguntou o placar aqui, 14x2 para Valinhos, na negra. Mais quatro pontos, Valinhos é medalha de ouro. Vamos ficar filmando lá, ó. O lindinho. Preciso para o seu Zé Carlos colocar um outro bom ponto. Bela bola do seu Zé Carlos. Ótima bola. Ninguém falou nada. É boa bola. Bela bola. É boa bola. Isso também é boa. É pra você criar. Do outro lado o bicho tá pegando lá, não sei o que aconteceu, deu loucura no pessoal lá, mas o Andaiatuba tá comemorando. Aqui o Adavantinho bateu, pegou bem, ficou com o ponto, mas acho que tem quatro no chão, no baixo. O Oscar vem na sua primeira tentativa, conheci o seu Zé Carlos no torneio de duplas em Sorocaba, Murilo, tudo, Ozihan, ô Murilo, beleza? Seja bem-vindo, bela bola do Oscar, essa tem cara de ser melhor do que o do seu Zé Carlos, essa tem chance de xaviar o bolinho, essa tem chance de xaviar o bolinho, xaviou o bolinho, xaviou o bolinho essa bola do Oscar, Ou seja, se ele bater, esse bolinho vai voar lá pra baixo e vai ficar nosso. Estamos muito perto, gente, muito, vamos aguardar. João Pedro falou que o seu Zé Carlos veio treinar. Vamos ganhar agora, Carol, força aí, Carol, força aí, Carol. Odete, você não aguenta, imagina nós aqui, Odete. Pelo amor de Deus, a minha voz já foi pro vinagre. Eu tô só na alma. Vamos torcer, gente, correu, bateu, passou! 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 Ai, pai! Meu Deus do céu! Ele vai bater de novo. Se errar, é finish de partida. Se errar, é agora, gente. Segura o coração. Passou! 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 Valinho os campeão! Valinho os campeão! Meu Deus! Não tenho nem... Não tenho nem... O pessoal já pulou pra dentro da cancha lá. Não tem nem... O pessoal pulou pra dentro da cancha antes do juiz terminar. Não pode, não pode, não pode. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Segue a regra. O Oscar tá puto lá. Não pode pular na cancha. Não pode antes do juiz apitar. Não pode. Não pode. Vamos ver o que o juiz vai decidir lá. O pessoal tá discutindo. Ó, Jô! Acabou a partida. Bora lá! A comissão de arbitragem vai decidir o que vai fazer agora. Vamos ver o que vão decidir lá agora. Ó, infelicidade total da nossa... Da nossa equipe que pulou antes. Pulou antes de juízo. O juiz tem que terminar a partida. O pessoal pulou antes, não pode. É, sangue quente, né? Sangue quente, né? O que vai dizer é isso aí, ó. Vamos ver o que o China vai decidir lá. Luiz, eu não sei, Luiz. É isso aí que tá falando aí, eu não sei. O que é isso? 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 Enquanto isso, já podia estar lá comemorando, pelo regulamento vazão de campo, bom, isso vocês estão falando, eu não sei, se vocês estão falando, tá falado, deixa eles decidirem lá. Se for vai do Flamengo, tá tão ferrado isso ali. Vamos ver o que que vai acontecer lá. Mário, o que aconteceu? Firmou só essa bola. Firmou só, então aquela bola valeu, com dois pontos só de balinha. Vamos lá pessoal, o Mário da arbitragem veio aqui, eles ligaram lá o China, que é o da comissão da arbitragem. Ligou lá, essa bola que tava aqui, que a gente era pro título, foi queimada. Então fizemos apenas dois pontos. Tudo bem, vamos lá, botar a cabeça no lugar. 16 a 2. Tamo com a faca e o queijo na mão. A equipe deles... Então vamos lá, a gente tava... Vamos lá gente, calma. Não vai dar pra responder todo mundo agora, que é polêmica. Vamos lá. Ligaram lá, o China da comissão da arbitragem, ligou pro secretário, não sei da onde, lá deles lá, e queimou a bola. A gente tinha uma bola pra trás, ia vencer a partida. O pessoal da nossa equipe pulou lá dentro pra comemorar, queimou a bola. Com isso fizemos apenas dois pontos, a partida vai prosseguir. Estamos com uma vantagem enorme, está 16 a 2 pra nós, tá? E... E pôs só aquela bola porque não mexeu a jogada. Se tivesse mexido no jogo, ia voltar a jogada toda. Vamos lá, o Mário tá passando aqui pra mim agora, pessoal. O Mário é o juiz da partida aqui. Ele falou o seguinte, só queimou uma bola porque não mexeu na jogada. Se mexesse na jogada, ia anular tudo. Ia voltar tudo, a jogada toda. Certo? Então vamos lá. Palinhos fez dois pontos. Dos males ainda saímos bem, porque tinha muita gente aqui falando que acabava a partida. Significa que a regra não é essa, né gente? Então vamos rever a regra aí. Não sei, cada região pode ter uma regra. Não sei se é isso. Não sei. Sei que ligaram lá pra... Ligaram lá, não sei pra quem aí, e foi decidido isso aí. Certo? Manda colocar... É, tem que colocar cadeado no pé dos moleques. Não no portão. Eles estão aí, tinha acabado a partida. Não é assim que funciona, meu parceiro. Não é assim que funciona, é regra. É regra. O juiz já te avisa antes. Todo mundo sabe disso. Não tem nenhum moleque jogando aqui mais. Já estão há anos jogando. Sabe que tem que apitar. Não sei porque pularam lá. É emoção. Boa bola do Sôze Acarno. Boa bola do Sôze Acarno. Essa bola... Essa bola não sei se vai embora. Sim. Fez o ponto. Fez o ponto. Fez o ponto. Isso desestabiliza todos os jogadores. Desde Valinhos, desde... Pediram pra medir lá. Nayara. Roubado não é, Nayara. Pelo amor de Deus. Ninguém roubou nada, tio. Tem todo o direito de torcer. Não sei pra que você torce. Não sei de onde você é. Mas roubado não é. O árbitro ligou lá. Se ele ligou pro fulano lá, foi ele que falou. Valinhos não tá fazendo nada de errado. Mas você tem todo o direito de argumentar. Ligou pro Danelon. Obrigado, Danelon. Tamo junto. Enquanto o juiz não apita a final da partida... É, a gente já sabe tudo disso, Sueli. Tem um jogador aqui que não é a primeira vez que tá jogando, entendeu? Mas é emoção. É o calor no momento. É... É complicado. Ô, Jão! Ô, Jão! Adavantinho. Pergunta pra ele quem ganhou. Araras ganhou? Na outra cancha, Araras venceu 2 a 0. E aqui o ponto é de Valinhos, ó. O ponto é de Valinhos. O pessoal mediu enquanto eu tava dando entrevista aqui. Bola é de Valinhos. Já estamos com a vantagem dos dois pontos. Vamos lá. Já vem Oscar. Oscar no Rafa. Se ele trancar essa bola aí, aí sinto muito, mas acho que a Viola vai pro saco. É, Odete, lamentável. Mas acontece. Acontece. É que a gente tá na busca de um título aí. A gente tá batendo na trave, na trave, na trave. Eu sei que não é desculpa, mas a emoção fala mais alto. Tudo sangue quente, moleque. É foda. Vamos lá. Correu Oscar. Bateu. Pela bola, Oscar! Boa bola do Oscar. Vantagem é nossa. Falta apenas duas bolinhas. Duas bolinhas sem mexer em nada aqui. Valinhos é campeão. Lembrando que Valinhos já era campeão, né? Mas... Enfim. Enfim. Já tava gritando campeão aqui. Agora vai, Carol. Agora vai. Cuita! Cuita! Para, louca! Essa não! Essa não! Não deu ponto. Essa não. Agora temos apenas uma bola. Uma bola. Uma bola. Uma bolinha. Essa bola parece ser boa. Boa bola. É apenas essa bola, gente. E vamos torcer para não invadir o campo agora. Segura aí. Segura aí o portão, pelo amor de Deus. Uma bola, né? Ah, o portão. Uma bola, porra, porra, eira. Ah, duas bola? Uma bola? Dos, dois, seis. Não é mesmo, não é mesmo, né? Não é mesmo. Aqui, olha só que eu vou encontrar. O que eu quero dizer é o que eu quero dizer é o cara. Eu quero dizer que eu tenho que... Oscar errou essa bola decisiva Venceu o Zé Carlos No rafo Pegou, acabou É do homem o bicho não corre Mas tem que ser na base do sufoco Já errou a primeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos o Zé Carlos 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 Passou o tiro também Tem chance aí Tem chance aí Passou o tiro 16 a 4 É que dá uma vantagem gigante 16 a 4 Temos muito jogo Tem muita gordura pra queimar Sem gordura ainda Sem gordura Mas não dá Só o que falta A gente ganha aqui foi perto de cima Entendi Ó Basquete Nós entramos com um ofício Que era difícil pra jogar O monte de sotaque Eles jogaram Entramos com outro ofício A gente não queria dar bola, então eu gostava, por favor, para escutar o telefone e coordenação. Três e meia, eu quero dizer. Olha o pessoal mesmo, Pé. Viu? Olha a bola, olha a bola, tá aqui. Galera, desculpa aí, não tô lendo aqui, que o pessoal tá chamando aqui. Enfim, vamos lá. A gente vai chegar lá, calma, vamos. Seu cigarro vai acabar, seu, minha voz. Imagina a minha voz, então. Se eu estivesse aqui, já tô enfrentado faz tempo. O Ricardinho tá sumido, hein? Quem que é o Ricardinho? Bela bola do Oscar, parada de bola. Agora acaba. Agora eu acho que a vaca vai pro breve, assim espera. Vamos lá, pessoal. O Damantino vem no Rafa. Correu, bateu. Pegou só o bolinho. Pegou só o bolinho, mas fica bom pra gente. Vai ficar ótimo lá. Só filmar uma bola. Colocar uma boa bola lá. Não tem como perder agora. Só se eles fizeram um milagre. Colocar uma bola naquele canto lá é praticamente fim de partida. Parada cardíaca, gente. Pessoal, desculpa aí, não li o comentário pra trás aí, mas enfim. Nessa hora manda frieza, mas essa bola parece aquela bola do Plain Center. Só que de ferro, de aço, de chumbo. Desculpa aí, pessoal. O bolinho tá naquele canto, onde tá nas costas do Sr. Zé Carlos, que vem vindo pra cá. Ele vai filmar lá no cantinho. Olha o bolinho, lá no fundão. Tenta dar mais um zoom, ver se a gente chega lá o mais próximo possível. Eu não posso dar muito zoom. Se não desfoca. É a tremedeira. Eu dou uma olhada, como eu tô tremendo mais que... Nossa, não vou tentar mexer, que eu vou tremer mais. Bela bola do Sr. Zé Carlos. Boa! Bela bola do Sr. Zé Carlos. Não sei se voltou muito. Não sei se voltou muito. Eu não vi lá o que eles fizeram. Jogou por baixo da mão. A bola voltou. Por baixo não, por cima da mão. Nem sei mais. Não é, Cris? Você tá tremendo que você começou agora e eu que toguei do começo. Vou tomar um caminhão de Heineke hoje só de... Olha aí. Era assim que era pra ter jogado lá. Vamos lá! Era desse jeito que era pra ter jogado lá, meu Deus! Do céu! E agora? E agora? Não, tem... Não, tem... Terceiro pro Oscar pegar uma bola, uma boa bola lá. Se ele pegar bem, a gente ponta o ponto. Vamos, Oscar, vamos, Oscar, vamos, Oscar. Vamos, Oscar, vamos, Oscar, vamos, Oscar. Vamos, Oscar. Bela bola do Oscar! Bela bola do Oscar! Bela bola do Oscar! Dois pontos, esses dois pontos que a gente precisa. Calma, Cris, calma, Cris. 105 pessoas na live. Calma, pessoal, galera de Valinhos aí. Toma um copinho de água com açúcar. Porque tá... Tá tenso. Olha o coração, caixão e vela. Vamos torcer. Mastigou. Passou! 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 Campeão! Agora sim! Agora sim! Agora é campeão! Agora vamos esperar, pô! Agora apitou! Agora pode! Agora já pode! Agora pode soltar o grito! Campeão dos Jogos Regionais 2024! Valinhos! Galera aqui parabenizando a gente aqui, o pessoal de Bragança. Valeu, pessoal! Tamo junto! Pessoal de Valinhos aí do Operário. Pessoal do Operário aí, pode comemorar! Valinhos campeão! 2x1 na equipe de Bragança. José Carlos e Oscar vencem a partida por 18x4. Com muita polêmica, muita tumulto. Pessoal de Valinhos, coração a mil! Galera, eu vou deixar aqui filmando aí. Eu vou lá comemorar com o pessoal. Eu vou deixar aqui, vou esperar um pouco. Não posso deixar o celular aqui. Vai que ele sobe. Celular do Rafael. Valeu, galera! Obrigado, parabéns a todos aí. Parabéns a nossa torcida. Parabéns a todo mundo. Tamo junto! Tô sem voz. Preciso tomar logo uma raiva. Urgente! Urgente! Valeu, Murilo! Obrigado! Valeu, Murilo! Valeu, parceiro! Tô sem voz. Olha só do deus, né? É, cara. Olha só do deus. Não é. Não, não. Está bem vindo, está bem vindo. Romano Leves, ele é o presidente Jack Lichot, ou seja, mais do Brasil, a economista e o Brasil, o presidente da premiação aqui no SEM Galera, já volto já só vou lá, daqui a pouco a gente mostra a premiação A gente vai fazer essa com o mesmo premissão que vai participar também na entrega de troféus e medalhas aqui no clube de regatas Panteante Professor Junta Professor Junta aqui o maior jubilado junto e acompanho a equipe de watch de regressa paulista e os jogos aqui no clube de regatas mas nós, por gentileza, o presidente do SEM Roberto Leves nosso presidente chefe dos Jogos Regionais de Pergança Paulista o Marquinhos comissão técnica comissão assessora comissão técnica nosso presidente Marião Claudião Claudião toda a equipe da Cibernade dos Portos do Estado de São Paulo primeira equipe assim pregada terceiro lugar uma samba e palmas para o município de Arara o memória são os atletas 말씀 abizando Cecil José Borja Claudio Val Corom José Bilzer de Baiz João Jumberto Tubor Cardi Luiz Antônio Sartori Luiz Fasval Fortinete E Rinaldo Pernambu Jeregato Não, rival Luiz também Olha o céu E o Césil Césil José Moura E o Césil José Moura É só para chegar na igreja Para que a gente possa fazer a prevenção Com a gente na sexta edição Jogos regionais Vragança Paulista Organização Secretaria do Estado de São Paulo E o Césil Fábio Municipal de Vragança Paulista Parabéns da Secretaria Municipal de Esportes Chamando então Césil José Moura Segundo que a premiação acontece de forma simultânea Teremos mais modalidades a serem premiadas Vamos perfilar todo mundo depois premia, pode ser? A Renata que está acomodando a premiação hoje aqui Então vamos chamar a equipe de Vragança Paulista Segundo lugar, o Pedalho de Porta Vamos lá então A equipe de Vragança Paulista Amantino dos Anjos André Luiz Andrade Luz Danilo Antônio do Carmo Silveira Eric Dennis dos Santos Jânio Duarte Martins João Pedro de Freitas Márcio Aparecido A equipe de Vragança Paulista Mariano de Castro E Walter Ney Farane Júnior Essa é a equipe de Vragança Paulista Que nos representou nesses jogos E agora chamamos a frente A equipe campeã A equipe de Valinhos A equipe de Vragança Paulista Admir Adami Admir Adami Everton Ferrari Gabriel Tromberta José Carlos Adami Marcos Paulo Ferreira Oscar Aielo Rafael Vácio Tromberta E Reinaldo Armani A equipe de Vragança Paulista A equipe de Vragança Paulista Luiz Paulo Franco O treinador da equipe de Vragança Paulista Adilson Aparecido Fábrica O treinador da equipe de Vragança Paulista O treinador da equipe de Vragança Paulista Gustavo Bagosa de Oliveira E o Wesley Marquiori Aí a comissão técnica das equipes Para que a gente possa iniciar a premiação Você não dá dois minutos para eu chamar eles? Deixa eu voltar O Celso 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 Bagosa, ele deu na sua diretoria parabéns ele foi conhecer aqui o nosso clube de regatas bandeirantes começamos, podemos iniciar a entrega estou com vocês aí o presidente Roberto Neves, chefe dos jogos Marquinhos, seu assessor enfim, toda a nossa equipe de trabalho o professor Pataene secretário municipal da Juventude Esportes Lazeira, de Bragança Paulista chegou lá chegou o Cezil o Cezil passando de palmas para o Cezil ele foi molhar as palavras eu estava com o Cezil eu estava com o Cezil peraí que o Maritaca agora está microfonando aqui vamos lá então gente, começar a entrega pelo município de Araras pedimos então ao José Barbosa do presidente do clube ao Fardo Neve ao Roberto Neves e ao Marquinhos que façam a entrega das medalhas ao município de Araras uma salva de palmas para a equipe de Araras terceiro lugar hoje é que ele através do Victor Hugo e toda a sua equipe de trabalho valeu Victor obrigado pela presença está acompanhando em moto também Bragança Paulista joga o Saranã Bragança Paulista decidiu a medalha de bronze Bragança Paulista decidiu a medalha de bronze com futebol de campo e hoje nós teremos o fôleibol contra a americana do ginásio Lourenço Pires e Bragança Paulista participando ativamente na 66ª edição do jogo seja nós vamos premiar a equipe vice-campeã a equipe da casa a equipe de Bragança Paulista vamos lá então recebendo treinação dos nossos abertos de Bragança Paulista segundo lugar vice-campeão de medalha de prata clube de regatas bandeirantes recebendo a Rua da Lina de Coxa e Bragança Paulista com segundo lugar medalha de prata e esse agora pra se juntar também entregar as medalhas a nossa equipe de previação o Pedro São Pereira ele que é chefe da delegação de Valinhos e vai também fazer entrega das medalhas agora aquela foto tradicional para a equipe de Bragança Paulista e nós vamos premiar os campeões valinhos campeões o Pedro São Pereira o professor Marto Leire José Barbosa o presidente do grupo de regatas bandeirantes Roberto Leves Marquinhos toda a comissão organizadora dos 66º jogos seja nós Bragança Paulista campeões campeões valeu 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 entrega das medalhas pregação entregue valeu campeão valeu 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 posicionando então a equipe de Valinhos ai meu Deus vamos lá com a premiação vamos lá entregue da premiação aqui nos atletas de Valinhos amém vamos agora de troféu vamos entregar o troféu capitão da equipe de Araras Cecilio é o capitão de Araras é Cecilio Cecilio é o capitão da equipe de Araras vai receber os troféus troféu de vice-campeão nas mãos terceiro lugar terceiro lugar calma terceiro lugar professor Vardo Leves secretário municipal da juventude esporte de lação de Bragaça Paulista entrega o troféu em terceiro lugar para Araras então terceiro lugar Araras vamos agora para a foto isso dá um sorriso para o Luiz Maia e Vardo Leves nosso secretário do Escolha de Juventus parabéns pelo trabalho em Vardo vamos lá então agora segundo lugar vai receber o troféu André Prisandrade Luz de Bragaça Paulista o André campeão da equipe quem vai entregar é o José Alcosa presidente do clube de regal das Bonairetes vamos lá aqui ó ganhou, ganhou daí a premiação para Bragaça Paulista segundo lugar tomando, tomando e agora teremos a entrega para o José Carlos Adami o deusano campeão o Marquinhos que vai entregar representando toda a Secretaria Estadual de Esportes a Celci que ganha essa a CELC que ganha essa a CELC que ganha essa que ganha essa a CELC vamos fazer a contagem regressiva para levantar o troféu a equipe de Valinho abaja, abaja, abaja abaja, abaja 3, 2, 1 e até a próxima a CELC a CELC a CELC vai, é fácil a CELC 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 Tô, tô sem voz. Cadê tinha o celular? Vamos tirar foto lá? Não é que parece irmão lá, não? Os dois irmãos no topo. O que é isso aí?